Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos, Telefone 24090203, Administração Presidente Orison Mello. Em um ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem o departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Tribuna livre, diretamente dos Guarulhos, aqui da cidade de Guarulhos, falando dela, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que graças a Deus tem muita gente com grande capacidade de procurar soluções. E olha, não é diferente do nosso convidado de hoje, mas antes dele, vamos falar sobre a Guarulhos Web. Essas e outras entrevistas você encontra lá, www.guarulhosweb.com.br. Tá aí, ó, o site. Tudo o que acontece em Guarulhos, imediatamente você já encontra. Um abraço para o Décio Pompeu, para o Zanon, para o Danilo Sange e toda a equipe. Olha, esse é um convidado que eu gosto muito de trazer daqui, já veio aqui, já muito bacana, porque ele também não foge das perguntas. Nosso amigo, presidente do Solidariedade, Maurício Siqueira, jornalista e comunicador, nosso colega. Tudo bem? Boa noite, amigo. Boa noite, parabéns. Gostei, ficou muito mais bonito. Da outra vez eu vim, fiquei no banquinho aí, ficou muito mais bonito. Parabéns. Agora ele gostou, né? Gostei, gostei. Posso aproveitar aqui, mandar um beijo para minha mulher, para a Giovana, porque a minha filha é mais nova, tem nove meses. Certo. Para a Ana Paula, também para o Carlinhos do A.A., para a Alice, para o Rogério, porque você não falasse isso, né? E para você, Xuxi. É um abraço para todo mundo e para você. Olha, o Maurício, nesse momento, ele é presidente do Solidariedade. É conhecido porque ele não tem papas na língua. Ele fala o que pensa e, às vezes, ouve o que não quer também, de tanto falar. Bom, como é que está o... Bom, antes de mais nada, né? Como é que está o Solidariedade, você que é presidente? Bom, o Solidariedade, Samuel, nós estamos começando a preparar o partido. Estamos preparando o partido já para dar o pontapé de iniciar os trabalhos, depois do Carnaval. Na verdade, do Carnaval, nada acontece. Nós tivemos agora uma ampliação do prazo de filiação ao partido. A gente tem um pequeno time ainda de candidatos a vereador. Esperamos ampliar esse time, mas também não queremos um monte de gente, também não. Queremos pessoas que tenham qualidade, não é de voto, não é de nada, que tenham qualidade e compromisso com a cidade. Entendeu? Então, não vamos ter nenhum candidato que seja já vereador ou que tenha tido... Nada disso. Eu já ouviu essa história e depois voltaram a toa. Não, essa história não soube. A história é eu. Estou ouvindo o seu programa aqui e tem um monte de gente que vem contar a história aqui. Eu não conto a história. Minha pegada é essa. Como você disse, eu falo o que eu penso e quando eu ouço, você pode ter certeza que o que eu não quero ouvir também, o cara tem que... Normalmente, ele dança. Então, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos montando o partido com pessoas que têm um compromisso com a cidade e não só com a política. Não é pessoas que querem fazer carreira para agarrar numa teta, entendeu? E fazer parte de... Oh, legal, mas eu vou negociar lá na frente. E não tem negociar na frente. Nós estamos montando o partido nesse sentido. Dia 11 de fevereiro agora, a direção estadual e provavelmente o Paulinho também venha para fazer a oficialização, depois eu te mando o convite, para fazer a oficialização da minha entrada na presidência do partido e lançamento da minha candidatura a prefeito de Guarulhos. Jorge Tayhá, ex-presidente da CE, já mandou uma pergunta. Boa noite, boa noite. Dê um abraço no Maurício. O Solidariedade lançará candidato a prefeito ou apoiará outro candidato? E a mesma pergunta é do Ezequiel Pedrosa Soares, ele que é da região do Tabuão. Você, como presidente do partido, tem candidato a prefeito? Já respondi. Jorge Tayhá e o Ezequiel. Já estava respondida. Abraço para o Tayhá, abraço mesmo para o Jorge Tayhá. O Ezequiel lá do Tabuão. O Jorge Tayhá, eu já falei, Jorge, ele podia vir para o partido, cara. Eu preciso de gente que seja oposição. O Solidariedade em Guarulhos, ele vai ser um partido de oposição, porque não tem um nenhum. Tem um monte de gente que fala que é, que é, que é, que é. Não é, mentira. Não tem partido nenhum de oposição na cidade. Você pode apontar um que eu te falo que é mentiroso, que é propaganda enganosa. Você tem propaganda de oposição de palanque, de tribuna, que é fácil fazer, mas ação mesmo na justiça, dar trabalho para o executivo, você não vê nada disso. Desculpa, não tem. Então, o Solidariedade vem, e depois do carnaval vocês vão ver. Aí começa o nosso carnaval. Nós vamos fazer o quê? Mostrar o que faz um partido de oposição. Eu explico para as pessoas. Quando você tem um vereador de oposição, gente, ele não vai conseguir tapar o buraco, também vai tapar, vai abrir depois, depois de dois dias, o buraco da sua rua. Ele vai ter problemas com esse trabalho que não é de vereador, que é de despachante. Ele vai ter problemas, mas ele vai estar fiscalizando o município para que a gente não chegue numa situação que nós estamos, como temos hoje. Se Guarulhos tivesse oposição de fato e de direito, Samuel, a cidade não estaria quebrada como ela está. A cidade está num atoleiro só, velho. As ruas estão esburacadas, eu passo lá, eu vejo o cara jogando um pichizinho e uma camadinha fria. É incompetência? É lógico, é incompetência e é lógico, mandracagem. Nós estamos vivendo hoje, a cidade está sendo administrada por um partido que é tudo, menos trabalhador. Não é. A gente está vivendo num Brasil que está num absurdo total, sabe? Eu tenho fé que em março o movimento que vá para as ruas com força, que a gente consiga derrubar essa mulher que está aí e não é porque ela é mulher. É que é uma pessoa, entendeu? Que não tem caráter, que se vende, que já foi ladra lá no passado, roubava a carga na Baixada Fluminense. O ex-marido dela, conta a história no Google, vai lá e põe no Google o ex-marido da Dilma. Roubavam bancos, roubavam armas, expropiavam, ele disse. Expropiavam. Expropiavam. E achava romântico aquilo. Então, não sei que casal que para ter vontade de casal vai roubar banco. É o que ela fazia. E hoje ela está na presença da República, quebrou o país. Mas eu tenho fé em Deus, que Deus é brasileiro, a gente sabe disso, que ela cai e na sequência o seu Lula vai em cano. Ó, eu vou pedir para o Ezequiel. O Ezequiel está mandando algumas perguntas. O Ezequiel manda no post aqui, aí todo mundo consegue ver a pergunta. Ele acabou de fazer outra pergunta, ele está espantado. Quer dizer que o Guti não é oposição? Eu acho que não. Por que não? Tá legal. Você trabalha lá, cara. Você conhece o esquema. Como é que funciona? Quanto tempo ficou devendo, que é um absurdo, não existe dever do Odécimo? O do Odécimo não é um dinheiro que é uma conta que o prefeito vai pagar. Ele paga a conta, o aluguel, a internet, que não paga. A água, que também não paga. A luz, que também não paga. Agora nós não estamos pagando nada disso. O repasse do dinheiro para o Legislativo, que chama do Odécimo, o dinheiro, quem arrecada é a Prefeitura. Aquele dinheiro que ela arrecada, uma parte é do Legislativo. Chama ato de ofício. O prefeito não escolhe passar ou não, ele é obrigado por lei a passar. Obrigado por lei. Ato de ofício. Qual é a obrigação dos vereadores, todos, dos vereadores, quando isso não é feito? Pedir ou a cassação, caçar o prefeito, quem eles caçam? Caçar o prefeito, ameaçar com a cassação, representação no Judiciário ou no Ministério Público, certo? Fizeram alguma coisa disso? Não. O Guti fez? Não. Então pronto. Então o Guti, como todos os outros 33, são prevaricadores, estão prevaricando, porque estão nos seus cargos quietinhos, vendo o crime ser levado a cabo e não estão fazendo nada. E vai falar para mim que é oposição? Eu falei, eu comprei isso do Guti. Ele, ah, mas não dá em nada. Não interessa se não vai dar em nada. Eu entrei, quando teve aquele negócio de show da Paula Fernandes? Sim. Que os caras iam pagar para a mulher uma grana que ela não cobrou e que ela não ia receber. Uma abracagem total, velho. Iam meter a mão em 200 conto. Aí o Lessa deu um, ah, não sei o que, eu peguei e fui lá, comecei a fuçar. Quem é que entrou com a representação do Ministério Público contra o seu Elio Arantes, que foi lá... Quem? Que ia agarfar. Quem? Maurício Siqueira, velho. Que não sou nada, não sou vereador, não sou coisa nenhuma. É presidente de solidariedade. Eu fui... Não, mas eu entrei e ainda não era. Ah, você como cidadão. Ainda era primeiro o secretário do PDT, velho. Então, eu tenho 5, 6 processos no Ministério Público e o Gugut e não tem nenhum. Como é que ele é a oposição, cara? Subir no caminhão e ficar falando mal da Dilma, eu já vi ele fazer. Subir na tribuna e ficar reclamando da administração. Quero ver meter o pau lá no prefeito mesmo. Quero ver processar o cara. Dá trabalho à oposição, tem que dar trabalho para o outro. Desculpa, ninguém deu. Geraldo Celestino é a oposição? Pô, cara, para. O Almeida era compadre deles. O Almeida era chefe de gabinete do Geraldo Celestino. Pô, não vem contar a história. Vem falar para mim que tem vereador do PT que não se conforma que o Geraldo consegue muito mais coisa do que o próprio vereador do PT nem da prefeitura. Ou eu estou falando bobagem? Não. Sou louco? Estou falando bobagem? Ele é louco. Estou falando bobagem? Ele é louco, mas a gente convida ele sempre. Estou falando bobagem? Não, lógico que não. Então não tem oposição. Não tem oposição. Flávio Aquino. Fala para ele que só o fato dele ser contra o PT, o Flávio Aquino manda um abraço para você. E quero saber dele sobre os incentivos fiscais das empresas instaladas em Guarulhos. Você sabe disso daí? Incentivos fiscais? Sim. Tem uma lei, é de 2014. Eu sou ruim de número. Mas é de 2014 a lei. Não vou lembrar o número da lei. Mas é de 2014 essa lei que regulamenta uma outra lei e tal. E que fala o quê? De isenção de PTU durante um prazo e tal, não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa, Flávio, né? Flávio Aquino. Eu vou te falar uma coisa, Flávio. Eu acho que tudo bem até a página 2 você dar algum incentivo, tá? Mas vamos pegar um exemplo nacional. O governo federal deu incentivo para as empresas, para as montadoras, de 80 bilhões. Chegou no final do ano, o Brasil estava rachado em 30 bilhões. Ou seja, nós não arrecadamos 80 e tomamos um Pelé de 30. No primeiro momento, o que fizeram as empresas? Demitiram os caras. Então, deixa eu te falar um negócio. O problema de Guarulhos não é incentivo de grana. Porque o IPTU, tem uma empresa em Guarulhos que ela paga 200 mil, é amigo meu. Paga 200 mil reais, 250 mil reais por ano de IPTU. Esse preço já está no... Esse valor já está lançado no produto dele. O que ele quer, ele falou, meu, eu não quero não pagar o IPTU. O que eu quero é ter acesso às principais rodovias. Ele quer ter transporte para os funcionários dele. Ele quer para a estrutura. Ele quer uma infraestrutura. Ele não está reclamando de pagar o IPTU. Até porque, quando você isenta de pagar o IPTU para esses empresários, o empresário vai querer tudo, velho. É predador. A empresa quer tudo bonzinho, ela gera emprego. Por conta de gerar meia dúzia de emprego, às vezes o cara quer o mundo. Se quiser que eu justifique alguma coisa para eu não pagar o IPTU, também posso justificar. Então, eu vou falar um negócio para você. Precisa se rever essa legislação para saber que tipo de empresa. A lei fala, por exemplo, em centro de distribuição. Eu não sei, porque centro de distribuição, para mim, eu não sei como é que funciona. Ainda não fui ver isso a fundo. Mas é caminhão que vem com uma carga muito pesada, entrando e saindo, dependendo de onde estiver, é o pior tipo de empresa que tem, velho. Exato. Porque ela arrebenta tudo lá embaixo, lá o esgoto, o encanamento e tal. Aí o município tem que consertar e o cara sequer paga o IPTU. Então, tem que prestar atenção nisso. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos, que já tem um monte de perguntas aqui. É rapidinho. Há 50 anos, o Cincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR. Cesta básica gratuita. Convênio médico ao trabalhador e sua família. Cincoverg. Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho. Telefone 2441-3442. Eu vou voltar ao programa Tribunal Livre no início de fevereiro, porque vieram muitas, muitas perguntas e nós não tivemos tempo para responder. Então, eu acho que, em respeito a quem perguntou, a gente tem que voltar. Ah, esses garçons são terríveis. Estamos aqui com o Maurício Siqueira, o louco, né? Eu falo que, naturalmente, ele é... Não, não é louco. Você fala o seguinte. E eu conto rapidamente. A gente estava discutindo, num evento, marcas de camisa, porque ele mostrou... Aliás, acho que era essa. Que tem aquele passarinho aqui da Brooksfield. E eu falei, pô, é original, né, meu? Não é falsier lá da 25, não. E brincando e tal. Aí mostrando essa daí, não sei qual que é. E aí começamos a falar que as camisas têm... E eu tenho uma Dudalina que não tem aquela maldita florzinha de lixo. Falei, paguei cara na camisa e não posso mostrar para todo mundo que é cara. E estava um papo animado lá, quando chegou um camarada. E eu falava da marca daquela camisa. Facíneos. Facíneos. Eu falei, até Facíneos na sua marca. Chega o camarada e eu falei, ó, essa marca aqui, ó, Facíneos. Olha, ele montou esse... Não, isso aqui não é Facíneos. Acho que ele ficou chateado. Porque não é camisa ruim. Não. Que nem barata. Eu falei, é Facíneos. Não, não é, é, não é. Grudei na gola do cara, levantei. E eu falei, ó, tá vendo? Era Facíneos. Aí esse aqui virou para mim e falou, Maurício, você... Eu consegui te definir hoje. Você não faz por mal. Não, não. Você é naturalmente FDP. FDP. Ele é naturalmente FDP. Isso, na boa. Tranquilo. Ó, o Eduardo Henrique Martins, ele que é engenheiro e... Filho do Abílio, Martins. Isso. Gente boa pra caramba. E ele é vice-presidente da Associação dos Engenheiros. A SEAG. A SEAG. Será mais uma grande entrevista. Abraço a todos. Obrigado ao Eduardo. Abração pra você também. O Paulo Cardia, ele pergunta, te admiro muito, mas como a política é dinâmica, você admitiria uma coligação com o PT? Nem que o cão. Nada. Tá gravando. Pô, tá... Pode gravar. Eu? Solidariedade e coligar com o PT? Isso. Não, desculpa. Porque aí... E se vier de cima pra baixo? Não, não. Eu tenho... Eu tenho espelho. Eu tenho que me olhar pra fazer a barba. Eu tenho que me olhar pra fazer a barba. E se vier de cima pra baixo? Não, não tenho. Porque você acha que... Não. Se alguém em sã consciência falar pra mim amanhã que o Paulinho, que é o único partido que vai na televisão pra falar do impeachment da Dilma, o Paulinho vier e falar que nós vamos nos coligar ao PT, meu amigo, aí você me desculpa, mas eu saio do partido, cara. Não. Aí eu tenho que dar. Falar, vê que que você tá... Esse fumo, que aí é chegar pra direção e falar, esse fumo que vocês estão fumando tá estragado. Eu arrumo um fornecedor melhor. Vamos lá. Fernando Fátio. 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 Minha pergunta é... Grande Fernando. Não é Fernanda? Fernanda, desculpa. Desculpa. Fernanda. Beijão pra você, Fernanda. Fez jornalismo comigo. Ela terminou o curso ou não? Ah, você não... Bom. Minha pergunta é se ele acredita que ao término do mandato do Almeida, acabou a era PT em Guarulhos. Além disso, gostaria que ele falasse um pouco... Falasse um pouco... Gostaria que ele falasse um pouco da crise hídrica em Guarulhos. Embora a Cantariz esteja restabelecendo, a cidade sempre sofreu com rodízio. Guarulhos não tem a crise hídrica. Guarulhos tem a crise de ladrão. Entendeu? Roubaram o dinheiro do SAI. Roubaram o dinheiro do SAI. Porque o SAI compra a água da Sabesp e vende pra mais. Certo? A gente paga a conta de água. Você paga a conta de água, menino? Você paga? Você paga, Neto? Paga a conta de água? Se não pagar, eles não cortam. Não cortam? Então, a gente paga pro SAI. O SAI pega o dinheiro e não paga a Sabesp, velho. Isso chama safadeza. E a dívida chegou em quase 3 bilhões de reais, ou seja, quase um orçamento. E isso... Ah, não, são de governos passados. Mentira. Eu fiz isso aí lá na Câmara, com o tempo que eu fiquei lá, mostrei isso. Tem três meses de conta do Papoto. Depois veio o Nef. Alguns meses pagava, não pagava, não sei o quê. Dois anos de Nef, dois anos de Jovino e 16 anos de PT. A conta cresceu com o PT. Já veio Deloitte. Meu, três biques, deve. Então, o nosso problema não é crise hídrica. É crise de vergonha na cara. De pagar a conta. Porque você comprar um negócio, vender pro outro, receber e não pagar, para. Ah, não, nós estamos negociando... Se você quiser negociar valor por conta da água não ser um produto, legal. Só que você tem que fazer o quê com o dinheiro? Se você não vai pagar. Depois está em juízo. Isso. O que eles fizeram foi uma loteria jurídica com a nossa grana. Guarulhos vai pagar de novo a irresponsabilidade e a safadeza desses caras que estão aí. Porque tanto Câmara como Prefeitura, se você for dar uma olhada, você vai ver que você percebe que a cidade empobreceu, caiu de oitava economia em 2013 e saiu o estudo para a décima terceira economia, tudo bem que continuamos à frente de muitas capitais. E você vê que a cidade empobreceu e os políticos muitos dão sinais claros de riqueza. Vai lá no estacionamento da Câmara numa sessão e veja os carros que tem lá. Era a casa que andava de corcinha, está andando de perua que eu nem sei o nome. Entendeu? Para. E eu sou louco. Não, não sou. Sou honesto. A Audrey Pacaterra, são duas questões dela. Boa tarde. Pergunte ao Maurício, quem dos pré-candidatos a prefeito ele acha mais preparado para assumir Guarulhos? Que, convenhamos, será uma tarefa difícil. Tendo em vista o estado que a cidade se encontra. Abraço a todos. Aí, na sequência, agora há pouco, ela mandou assim, avise o Siqueira que o Guti é o maior, se não a única oposição da cidade. E deu uma risadinha e pergunte o que ele acha da quantidade de comissionados da PMG. Bom, primeiro, ela está dizendo que o Guti é o maior oposição. Bom, você já falou. É, mas ela deu uma risadinha, então não sei se foi irônico, porque o problema que você escreve aí, então pode ser irônico. Eu vou pelo irônico, tá? Porque eu não vou ficar discutindo esse assunto, porque eu já falei que o cara não é. Como não são todos os outros. Todos os outros que são candidatos estão aí para negociar para o PT e para o segundo turno. Martelo não é oposição, parceiro, que estava 17 anos encostado. Carlos Roberto, você acha que... Peraí, tem uma dívida de dizer... Tem uma dívida para receber lá, tem grana... O Martelo tem uma grana de mais de 100 milhões de reais para receber da prefeitura. Pô, ele quer receber a conta e não recebe. Então ele vai ser candidato. Mas ele já tem dinheiro bastante. Tudo bem, mas e daí? Tem dois aviões, dois helicópteros, ele gasta 30 contos, vai lá, paga a conta, meu filho dele, acabou o fim. Acabou, ó. O Eli Corrêa, que é o Adriano, no RG Adriano. Eli Corrêa, filho, o cara nem daqui é. A única coisa que esse cara fez em Guarulhos foi casar com uma milionária, filha do Assis de Almeida, a Fran, que quer, por vaidade, que o cara seja prefeito. A mãe do cara tem cargo na prefeitura. Entendeu? Tem, é verdade. Tem. Vai lá na Secretaria do Instituto Jurídico, você vai encontrar a mulher lá. Você tem quem mais? Vamos lá, Carlos Roberto. Ele perdeu a eleição, tem condições financeiras de fazer oposição à cidade, de mostrar o que está errado, mas acredita no que é pior e melhor. E é o cara que o PT quer. Eu estou falando porque eu sei disso, da boca de petista. É sempre o cara que o PT quer no segundo turno. Porque ele é bom de primeiro turno e sempre ruim de segundo turno. Estranho. A campanha do cara para no segundo turno. E ele vai embora. Então, desculpa, ficou aí todos esses anos que ele perdeu, ele não fez absolutamente nada. O Jorge Wilson. Vai, o Jorge Wilson é do Procon até outro dia. Até outro dia ele é secretário do Almeida. Agora ganhou a eleição para deputado no vácuo do Celso Russomano. Wagner Freitas. O Wagner Freitas, a secretária de esportes, já mostrou o que fez. O Wagner Freitas, ele veio com uma campanha de mudança contra o Almeida, perdeu a eleição, não podia jamais ter aceitado um cargo numa secretaria que ele afundou ainda. Rapidamente, a Alder ainda pergunta o que você acha da quantidade de comissionados da PMG. É horrorosa. É um aparelhamento que consome 50% do dinheiro público. Mas deixa eu só falar um negócio, rapidinho. É que não deu tempo de eu falar dos 4 bi. Se você pegar 4 bilhões que nós arrecadamos e tirar da educação, tirar do legislativo, eu vou te falar. Sabe quanto sobra para cada habitante? Sobra 180 reais para cada habitante para custear saúde, transporte, segurança e os cambau. A conta não fecha. Só está fechando porque eu pago plano de saúde e não uso o sistema. Eu pago escola particular para minha filha e não uso o sistema. Respondendo, o melhor candidato para Guarulhos, minha linda, desculpa, sem nenhum medo de errar. Chama Maurício Siqueira, esse tonto que está falando. Opa! Estamos nos três minutos finais, mas espera aí. O William Alves, ele diz... Boa entrevista, Roberto. Mande um abraço para o Maurício Siqueira. O Solidariedade vai sair com o partido sozinho para prefeito ou vai fazer uma coligação? Pois sair sozinho tem que ter muita bala na agulha. E uma boa sorte para ele. E qual a melhor posição para ele? Olha, eu acho que esse lance de bala na agulha, a gente precisa mudar isso, gente. Nós vamos fazer um trabalho de conscientização. Por quê? Eduardo Cunha, Renan Calheiros, todo esse bando de ladrão que está administrando o país, eles não entraram lá porque eles cismaram de chegar lá e entrar. Não. Para. Eles foram eleitos com voto popular. O problema é o quê? O problema não está no caso... Eu não sou obrigado a ter dinheiro. Não está escrito na legislação que para ser candidato eu tenho que ser milionário. Está que eu tenho ali, eu preencho tudo que está lá, os requisitos que eu tenho. Agora, não tem que ser milionário e ter dinheiro. Acabar com esse negócio de acreditar que um milionário vai enterrar 30 milhões numa campanha ou um grupo vai enterrar 30 milhões numa campanha e depois vai cuidar de você. Se você acreditar nisso, vai no Google, faz um diplominha de idiota, põe seu nome e fica olhando para ele. Tchau. 30 segundos, olha, você viu como ele é? Ele come o tempo todo aqui, olha. Olha, e acabou chegando mais perguntas, mas não vai dar tempo. Quero agradecer ao Maurício. Posso responder no Facebook essas perguntas? Pode. Lá respondo hoje à noite, lá na drogada. E se você quiser que ele volte aqui, é só nesse mesmo post fazer. Eu quero que ele volte para falar mais ou falar mais alguma coisa que deixou de falar. Gente, muito obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Tribuna Livre Roberto Samuel, curte a nossa página. E olha, mês de fevereiro é alói, vem aí de novo. Um abraço e até o próximo programa. E olha, mês de fevereiro é alói, vem aí de novo.